A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para toda a região de Niterói. As ondas podem chegar até 2,5 metros de altura, se estendendo até as 9 horas da manhã de quarta-feira. A Marinha pede que banhistas e pescadores fiquem atentos. Contudo, amanhã o sol volta a aparecer com muitas nuvens. Já na quinta e sexta-feira o tempo permanece estável, mas encoberto.